Um ataque aéreo israelense matou 76 palestinos de uma mesma família na faixa de Gaza, segundo o Departamento de Defesa Civil do território, controlado pelo Hamas. Ao todo, 90 pessoas morreram no bombardeio na cidade de Gaza. Outro ataque aéreo num campo de refugiados na zona central do território matou 30 palestinos. Havia dezenas de crianças aqui. Tudo foi destruído, virou uma pilha de escombros, disse o parente de uma das vítimas. Neste sábado, a segunda maior cidade da faixa de Gaza estava totalmente deserta. Restaram destruição e corpos espalhados pelas ruas de Khan Yunis. O Exército de Israel disse que a ofensiva militar terrestre já resultou na prisão de centenas de terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica. Cerca de 700 pessoas ligadas aos dois grupos foram transferidas para penitenciárias israelenses. As forças de defesa do país usam até cães treinados para explorar a rede de túneis construída pelo Hamas em Gaza, à procura dos mais de 100 reféns que continuam sob domínio dos terroristas. Em Tel Aviv, houve mais protesto contra a atuação do governo israelense no conflito. Muitos manifestantes pediram a renúncia do premier Benjamin Netanyahu, que neste sábado conversou com o presidente dos Estados Unidos. Segundo a agência Reuters, ele agradeceu Joe Biden pela atuação da diplomacia americana na ONU. O maior aliado de Israel vetou sucessivas tentativas de cessar fogo em Gaza. O último texto aprovado exige o aumento da ajuda humanitária na região, o que, para lideranças do Hamas, torna a resolução fraca e insuficiente. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Obrigado to todos. E aí